Música Noite cai sinistro, corçona findim Que chamada bem cordão Minha lágrima caim, desespero bem entram E abraçando um forma Que nunca nunca conforma Imagina assim no mundo Vecido de outra forma Difícil de acreditar Mãe, mano, vai para sempre Enchora em meu amigo Enchora em meu irmão Para a massa amarga Que é dura e que tem solução E que tem solução Canto bem falou Guarda a revolta na bucur Porque a na face o bem Canto bem falou Larguei tipo de caminhada Para ver que é de bem Mas ligou-se na busca de chern O cherno que tem O meu memórdio é bem guardado na minha mente Se a boa é planta, na planta é o semente Para a boa volta vive corretamente Para ficar de minha lado internamente Nunca te aprendi com consequências e confusão Manga de exemplo que não é dado Nunca me estoube recado O de gosto está molhado Mais um filho que é matado Demi papoy, demi papoy Inside the house Onde é custa O cherno que acontece O cherno que acontece Onde é custa O cherno que acontece Dimi papoy, demi papoy E a mano onde é custando? Onde é custando? Onde é custando? Hoje é para mim, hoje é para mim, hoje é para mim Hoje é para mim, hoje é para mim, hoje é para mim Alerta-se que no dado, não que acerta o bill Buma meca perde, química na jubil Tudo sacrifício, quila bem em vão Papia liga o bem, boca na volta não Dur de perda, e o filho é que cata a sarra Buda está perdido, se o mano a dizer tu sarra Buna busca e água, mas sempre acompanha a barra Bota papel com o filho, nunca é que a te para Não tem que parar, causa duro, de não padidas Não tem que portar bem, não para perder vidas Não tem que te concentra, não arranja boas medidas Babia não tem que tener duro, de não padidas É te limpa chão, para dar no quiquinhão Enquanto a nós na rua sempre te dá para machão E a mano tcherno, na nada ele é bom Três minutos e canada, tipo ande de gol Dime para bom, dime para bom Dime para mim, a mano onde é custando? Onde é custando? Onde é custando? Onde é para mim? 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 Dime para bom, dime para bom Dime para bom, dime para bom Nha mano onde é custando? Onde é custando? Onde é custando? Onde é para mim? Onde é para mim? Dime para bom, dime para bom Dime para bom, dime para bom Nha mano onde é custando? Onde é custando? Onde é custando? Onde é para mim? Amém